Olá pessoal, eu quero fazer para vocês um vídeo agora, um vídeo assim bem curtinho, mas um vídeo para poder dar uma certa instrução para vocês, algumas dicas. E a dica que eu quero dar para vocês hoje é relacionado ao estudo, ao estudo lógico, teológico, estudo bíblico. Então assim pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter é várias traduções, você tem que ter várias traduções da Bíblia. O correto seria o que? Você aprender os idiomas originais que foram escritos, tanto o Novo Testamento em grego como o Antigo Testamento em hebraico. Agora nem todos têm tempo, nem todos querem, mas assim, a principal observação que eu quero fazer e dica é você ter várias traduções. Por exemplo, essa aqui é uma tradução, a Bíblia Pastoral, inclusive é uma Bíblia bem barata, não é caro, é uma Bíblia com uma letra boa, tamanho grande. Tem essa Bíblia aqui pessoal, que ela é excelente, essa Bíblia aqui é fenomenal, é uma Bíblia que tem, além de ser uma tradução bem interessante, ela tem aqui notas de estudo, então assim, as notas de estudo dela são bem grandes mesmo, bem extensas, algumas menores, mas a maioria das notas são notas bem pequenininhas, são notas grandes. Então assim, a Bíblia do peregrino. E um detalhe pessoal, essas Bíblias são Bíblias de estudo católico. Ah, mas eu não vou ler Bíblia de estudo católico. Então você não vai ler nada, você não vai estudar nada, porque 95% das coisas boas de estudos teológicos sérios, vem da igreja católica, vem dos teólogos católicos. Então se você não quer ler teólogo católico, então ferrou. Então assim, pra começar você vai ter que jogar o Novo Testamento fora, porque o Novo Testamento com seus 27 livros canonizados, foram canonizados pela igreja católica. Se você não aceita nada da igreja católica, joga fora o seu Novo Testamento, porque foram livros canonizados por ele. Enfim, um detalhe pessoal sobre essas Bíblias católicas, por exemplo, essa aqui é católica, essa Bíblia é fenomenal. As notas de estudo dela, pessoal, é excelente. Assim, ela não tem o viés teológico que as Bíblias evangélicas, por exemplo, tem. Ela trabalha de forma ampla, ela trabalha mais a questão histórica, a questão arqueológica. Então assim, essa Bíblia é muito boa. E mais um detalhe, ela não é só boa, ela é barata. Uma Bíblia dessa aqui, vocês vão pagar em média, eu acredito que em média de R$65 a R$70. Por exemplo, na Amazon, eu sei que você compra lá por, acho que R$70, eu não tenho certeza, mas é disso pra menos. Você vai comprar uma Bíblia evangélica que não tem 20% do conteúdo que essa Bíblia tem, e nem da erudicidade que essa Bíblia tem, você vai pagar R$250, R$300. Então, não tem nem o que falar, né? Temos essa outra aqui também, que é a Bíblia de Jerusalém, considerada pelos, assim, maiores teólogos do Brasil, dos maiores exegetas, como a melhor tradução da Bíblia, outra Bíblia católica. Pessoal, essa Bíblia aqui, você encontra por R$55 na Amazon. E a Bíblia com nota de estudo, é que a minha câmera não tá muito legal, é notas de estudo, ó. Essa Bíblia é muito boa, muito boa. A tradução dessa daqui, ela é melhor do que a tradução do peregrino. As notas, eu prefiro dessa aqui. Essa Bíblia, você compra, às vezes, na promoção, na Amazon, R$45, R$42. E, assim, é uma das melhores Bíblias do Brasil. Eu tenho como a melhor tradução do Brasil. Além disso, pessoal, se você quer realmente aprender, uma coisa que você não pode ser, avarento em relação aos estudos. Você não pode não querer gastar. Ah, tem mais uma Bíblia aqui que eu comprei esses dias, que é a NAA. Ah, paguei R$4,50. É uma letrinha pequena. Mas, assim, essa está substituindo essa daqui, ó. Essa aqui tá com capa que eu tava muito velhinha. Eu coloquei essa capinha. Que é a revista e corrigida. Então, essa aqui substitui a revista e corrigida. Então, assim, qual que é a dica principal? Tenha várias traduções. Várias. Eu tenho outras ali que eu nem peguei pra mostrar. Senão, aqui não tá cabendo. Então, assim, tenha várias traduções pra você comparar, pra você ver uma e outra. Não fica fixo em uma tradução só. Você irá passar vergonha em um debate, em uma discussão, por exemplo, com um ateu. Você vai passar vergonha. Então, tenha várias traduções. Então, como eu disse, você não pode ser avarento. Tem que gastar. A não ser que eu não... Ah, eu não gosto. Eu prefiro comprar, gastar com iPhone. Não tem problema nenhum. Aí, cada um, com a sua vida e faça dela o que quiser. Mas, assim, quem gosta de estudar como eu... Por exemplo, tem um livrinho como esse, ó. A Comunidade do Discípulo Amado. Que é um livro que não é tão caro. Eu compro meu material praticamente quase todos na Amazon. 80% na Amazon. Preço muito bom. Então, esse aqui, acho que não chega a 30 reais. Muito bom da Editora Paulos. Como eu disse, tem que gastar. Esse aqui, pessoal, é do Champlin. Ele faz parte de uma coleção. Para vocês terem uma ideia, eu separei para vocês. Vou mostrar para vocês. Eu quero falar... Como eu estou falando do Evangelho de João, ó. Essa parte aqui é só sobre o Evangelho de João. E detalhe. Olha o tamanho dessas letras. Olha o tamanho dessas letras. É minúsculo. Tem que ter rótulos. Então, assim... Então, esse aqui comenta o Mateus e João. É gigante o livro. Nem cabe na câmera. Também eu tenho aqui... Eu não tenho muitos, pessoal. Eu não tenho muitos materiais para estudar o Evangelho de João. Eu não tenho. Então, assim... Ai, mas você tem bastante livro de Evangelho de João. Não, não tenho. É até uma vergonha. Mas é como não tem só o livro de João na Bíblia. Tem vários outros livros. Eu não tenho condições de comprar todos os comentários. E todo o material que existe do Evangelho de João, né? Não tem sentido. Eu tenho que comprar de outros livros também. Então, eu não tenho muitos. Então, tem esse aqui do Champlin. Tem esse aqui também. Eu não sei se ele está tendo agora. Esse comentário. Mas esse aqui também é da Paulus. Muito bom, pessoal. Esse comentário aqui é fenomenal. Tem que sair da caixinha. Isso aqui, ó. Faz com que você saia da caixinha. Tem esse aqui. Outro detalhe, pessoal. Você tem que ler livros. É a detalhe, viu? Isso aqui é só sobre o Evangelho de João. Isso aqui é um comentário só sobre o Evangelho de João. Agora, o que eu quero... A observação que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Vocês não podem ser unilateral. Para você aprender, você tem que ler de tudo. Qualquer tipo de teólogo, linhas divergentes da sua. Há um problema enorme dentro da igreja evangélica. Que eles seguem assim. Os líderes fazem com que os membros seguem assim. Sabe aquela coisa que eles colocam no cavalo? Que ele não pode olhar para os lados? Ele é guiado, só direcionado para onde os líderes querem. Então, assim, não é a forma correta de se estudar a Bíblia. Por exemplo, eu não sou um teólogo conservador. Eu não sou um teólogo conservador. Não creio na interpretação conservadora. Essa interpretação ortodoxa. Não dá para mim. Mas só para vocês terem uma ideia. É um teólogo conservador. Que é o D. E. Carson. O pessoal que é conservador... Nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu, assim, sou sincero. Para vocês verem o tanto que eu já li desse livro. Olha. Não sei se a câmera vai pegar. Tudo isso aqui é os estudos que eu vou fazendo. Eu vou anotando. Apesar desse teólogo não ser da linha de interpretação que eu concordo. Que eu gosto. Que eu mais me adaptei. Não é. De forma alguma. Mas é a grossura do livro. Só que eu leio. Eu valorizo o que o cara estudou. Até porque eu o tenho como um ótimo teólogo. Só não é a linha que eu acredito. Mas não é por isso que eu deixo de ler. Pessoal, eu vi vários vídeos esses dias. E tem um pastor que disse assim. Eu joguei na lata do lixo o livro do Paul Tillich. Pessoal, olha. Desculpa. Um cara desse é um tonto. Um cara desse não sabe o que está falando. Jogar uma teologia de um teólogo do nível do Paul Tillich. Paul Tillich. Não tem sentido. Então, ou seja. Eu não concordo. Assim, muito pouca coisa que esse teólogo aqui fala. O Diacarcio. Não concordo. Assim. Acho que... Se eu concordar com ele aqui. 30%. Algumas questões históricas e tal. Eu até concordo. Mas assim. Mas eu leio. Na verdade é o que eu mais leio. É o comentário que eu mais leio. Para vocês verem. O outro não tem tanta marcação. Porque eu li mais esse aqui. Tem esse outro. E interessante, pessoal. Esse aqui é caro. Esse aqui é livro de 130 reais. Mais ou menos. Esse aqui já é mais barato. Esse comentário aqui já é mais barato. Mas esse aqui é em média de 130 reais. Esse aqui. Nem sei se ele ainda tem. Muito bom esse comentário. Aí para terminar. Os comentários que eu tenho de João. Eu tenho esse aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui. Pessoal. Esse aqui é o número 1. E o número 2. É o número 1 e o número 2. Ou seja. São dois livros. Olha o tamanho disso aqui. Pessoal. Esse aqui é extraordinário. São dois livros. Falando só do evangelho de João. Então assim. E tem muita coisa dentro desse livro. Muita coisa. E são dois volumes. Dois. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Esse aqui eu não li tanto. Esse aqui eu já li um pouco mais. Porque eu não leio esses livros de capa a capa. Eu vou lendo aqui conforme eu vou precisando. Conforme eu vou estudando. Então ou seja. Eu tenho esses dois. Esses dois falam só de João. Esses dois comentários. São gigantes. Dá quase um palmo. Eles falam só de João. Eu tenho esse. Eu tenho esse. Só de João. E eu tenho esse. Fala de João. Eu tenho esse. Fala de João. Aquele outro que eu mostrei. Que fala de João. A metade desse aqui é João. E fora alguns comentários que eu tenho ali. Que eu não peguei para mostrar. Que é comentários de um volume único. É volume único. Que tem todo o Novo Testamento. Ou uma coleção que é. Tanto novo como antigo. Então esses eu nem peguei. Eu tentei mostrar para vocês. Mais os comentários. Que são um volume único. Só de João. Então assim pessoal. Esses dois aqui. Que eu mostrei para vocês. Esse aqui. O valor dele é 450 reais. Então ou seja. Você não pode ser avarento. As vezes eu vejo a pessoa. Vai cobrar para dar uma aula de teologia. Porque a Bíblia diz que o que recebeu de graça. De graça dá. Não recebo de graça não. Eu por exemplo não. Eu faço faculdade de teologia. Pago. Não é barato. Compro livros. Isso aqui praticamente é dois volumes. Mas é um livro só. 450 reais. Não é barato. Então assim. Não recebo de graça. E fora. E fora horas e horas. Que eu passo estudando. Então ou seja pessoal. Para você ter conteúdo. Para você saber o que vai falar. Para você se desenvolver bem. Teologicamente falando. Você tem que ler teólogos. Que é contrário a sua visão. Talvez você até mude. Aquilo que você acredita. Você tem que ser contrário. Você tem que ler comentários. Que são contrários a sua visão. Não só ler comentários. Eu só leio aquilo que eu acredito. Você não vai crescer assim. Você não vai se desenvolver. Quando você tiver um confronto. De algum teólogo. Que domina a outra linha. De interpretação. Você vai passar vergonha. Porque o cara domina aquela linha. Você nunca ouviu falar. Ou seja. Você precisa estudar. Então assim. Como eu disse. Tem vários. Um monte de comentário aqui. Que eu discordo. Eu não concordo. A maioria desse teólogo. Eu nem sou muito chegado nele. Mas. Eu leio. Eu leio. Tem comentários dele aqui. De João. Que eu já li umas quatro. Cinco vezes. Por quê? Porque não é só discordar. Eu tenho que ler. Eu tenho que entender. Eu tenho que explicar. Por que eu não concordo. Ok pessoal? Então é isso aí. Isso é um vídeo assim. Curto. Na verdade. Nem ficou tão curto. Para dar uma dica para vocês. Para poder estudar. E se sair melhor. Nos estudos. Entender mais. Da Bíblia. E não passar vergonha. Ok? Um abraço.